Ex-Vice-Presidente de Vendas da Unilever, ele comanda uma startup que fatura mais de 5 bilhões de reais e alcança 500 mil pontos de venda. Vamos falar agora com o Júlio Campos, CEO do Compra Agora. Júlio, bem-vindo, bem-vindo ao Show Business, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por me receber aqui, pelo convite. Júlio, curiosidade, assim que eu tive conhecimento do nome Compra Agora, eu pensei em Compra Já. Teria alguma diferença? Por que escolheram Compra Agora? Compra Agora é a tradução do Byte Now, né? Então, Compra Agora, você convida o nosso consumidor, o nosso cliente a comprar já, não espera não. Vamos comprar e resolver as dores que você tem, as oportunidades que você quer. Está no Compra Agora. E como é que funciona o Compra Agora? É um marketplace, o Compra Agora é um marketplace, que une indústrias com o seu portfólio, com os varejos de vizinhança do Brasil. São 520 mil pontos de venda que podem acessar, através da plataforma, hoje, atualmente, 500 marcas que estão disponíveis no nosso Compra Agora. Significa mais ou menos 30% da necessidade de produtos que o varejo de vizinhança necessita. Interessante isso. Quem faz o Mesh? Quem faz a curadoria? Quem é que faz a seleção de produtos e como é que vocês chegaram aos pontos de venda? Olha, o Compra, ele nasceu em 2016, com a Unilever, quando a gente começou com Compra Unilever. Era só a Unilever que utilizava para resolver os aspectos de sortimento, de ter mais itens disponíveis para o varejo de vizinhança, para você poder atingir mais municípios, mais cidades, mais clientes. E aí, a gente foi levantando, dentro do nosso portfólio, o que era interessante para esse pequeno varejo. Porque, na verdade, quando você quer atender o varejo de vizinhança, tem que perguntar para ele que produtos você gostaria de comprar. Define pequeno varejo. Varejo de vizinhança. É aquele varejo de dois check-outs, três check-outs, quatro check-outs, do qual atende um município, atende um bairro. Então, quando você vai naquele varejo de bairro, a gente chama de varejo de vizinhança. Dois, três, quatro check-outs. O que é check-out? Check-out é aquele ponto de venda, quando você compra seus produtos, você vai lá, passa por um caixa e você paga o caixa. Então, check-out é esse caixa e esse varejo de vizinhança que a gente está falando tem dois, três, quatro caixas que recebe o consumidor. Varia, dizem de um a quatro, a cinco, mas esse é o varejo de vizinhança que a gente define. Há quantos anos surgiu o compra já? Comprar agora. O compra Unilever, a gente foi crescendo, cresceu de forma importante. Em 2019, que a gente percebeu que o compra Unilever, ele representava mais ou menos 3% a 5% da cesta do varejo de vizinhança. E o que a gente imaginou é, imagina se a gente, é importante hoje para o varejo de vizinhança, mas a gente chama várias indústrias para fazerem parte dessa plataforma, desenvolver um ecossistema. Então, em 2020, a gente faz o spin-off do compra Unilever, ele passa a se chamar compra agora, e aí passa a trabalhar com muito mais itens, muito mais indústrias querendo participar. Não só produtos Unilever. Não só produtos Unilever. Hoje tem 50 indústrias, 500 marcas. E onde é a curadoria disso? Entrevistando o varejo de vizinhança, visitando o varejo de vizinhança, conhecendo o consumidor do varejo de vizinhança, que marcas que ele quer, que produtos ele gostaria de estar. E aí você vai evoluindo, servindo esse varejo de vizinhança, oferecendo cada vez um leque de produtos maior, uma inovação, uma nova categoria, sempre alinhado com a necessidade de varejo de vizinhança. Porque a razão de existir do Marketplace é justamente criar um ecossistema que faça esse varejo de vizinhança próspero. Esse varejo de vizinhança, vocês devem ter pesquisa sobre isso, né? Quais são os itens mais concorridos? Eu acho que tem detergente em pó, tem limpeza, tem bazar, shampoo. Então, esses itens são o dia a dia do consumidor da vizinhança. Então, são itens de primeira necessidade que se ampliaram para categorias mais extensas de shampoo, de tratamento. Às vezes tem coloração, tem... Roupa? Roupa não. Não, em geral são produtos de consumo. De consumo. E para casa, para a cozinha, para o banheiro. Maquiagem. Alguns alimentos que também é muito forte. Alguma maquiagem sem muita complexidade. Porque tem que fazer a gestão de tudo isso, né? Então, é difícil você fazer uma gestão de tanta complexidade. Você trabalha com o que você atende o consumidor daquele bairro, né? O que falta vocês atenderem? Hoje a gente já tem um portfólio de clientes, mais ou menos 500 mil clientes. A gente tem 30% de participação dos itens para a venda. Mas tem muito mais marcas. Em termos de categoria, eu acho que a gente está bem coberto. Mas em termos de marcas, tem muito a se desenvolver ainda. A gente tem 50 indústrias e o mercado tem milhares de indústrias. Então, eu acho que é uma questão passo a passo. Vocês focaram em qual setor? Qual setor? Vende consumo de uma forma geral. Então, a gente vende uma maisena, a gente vende uma maionese, a gente vende detergente em pó, a gente vende sorvete, a gente vende uma gama de produtos bastante interessante para o pequeno varejo, para o varejo de vizinhança. Então, quando você começa a ver, sob a ótica do varejo de vizinhança, 30% já está resolvendo ali na plataforma. A ideia, para os próximos anos, é a gente ampliar esse portfólio de produtos. E, além disso, tem a parte de dados que a gente oferece, tem a parte de crédito. Você pega hoje, a gente desenvolveu com a locomotiva, uma pesquisa sobre as três coisas mais importantes para o pequeno varejo. Esse varejo de vizinhança, ele quer preço acessível para poder dar para o seu consumidor, ele quer crédito para fazer suas compras e aumentar seus estoques, e ele quer o produto entregue ali com confiança que ele vai receber o produto para abastecer a sua loja. Então, em cima desses três, dessas três atributos que ele mais valoriza, a gente desenvolveu todo o portfólio de serviços. Então, hoje a gente tem uma fintech dentro do Compra Agora, que ajuda a dar crédito para esse varejo de vizinhança. De crédito. Crédito. Então, com isso, ele tem acesso, ele consegue desenvolver o negócio. O propósito do Compra, primeiro, é ter a remuneração para o seu acionista. Então, ter uma performance de crescimento forte e acima do mercado e ter uma rentabilidade robusta. O que vocês oferecem a mais que os seus concorrentes? Eu acho que o mercado de B2B está começando no Brasil. Então, o que a gente busca fazer é entregar o básico bem feito e a gente começa agora a explorar várias oportunidades que traz para esse pequeno varejo, para esse varejo de vizinhança, competitividade. Então, por exemplo, agora, nesse trimestre, está sendo liberada energia. Então, o mercado de energia é uma coisa que se abre. A gente está fazendo parcerias para poder oferecer para esse varejo de vizinhança uma energia de fonte renovável até 35%, 40% mais acessível do que ele tem hoje. Então, oferecendo energia, o que eu estou oferecendo? Eu estou oferecendo uma energia limpa para ele. Então, através dos varejos de vizinhança, eu consigo fazer uma pegada muito de sustentabilidade. Eu estou oferecendo... Isso por causa do volume, né? Isso por causa do volume. Então, a gente consegue fazer uma boa parceria para poder repassar para ele essa oportunidade de energia limpa e mais barata. Que outro... A gente está pensando em plano odontológico também para oferecer para ele. Para vender bem, tem que sorrir bonito. Então, a gente está pensando também agora, nesse começo de ano, a gente oferecer para ele a possibilidade de um plano odontológico barato. A gente está pensando em oferecer também produtos, caminhonetas, que ele usa no seu negócio para transporte de produto. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer, além dos produtos de microconsumo, coisas que podem fazer ele competitivo, a gente vai fazer. Coisas que levem o que é o propósito que a gente tem para todos os nossos clientes do compra. Prosperidade. Para mim, o futuro dos negócios é um futuro de colaboração, é um futuro de inclusão, é um futuro em que você possibilita esse varejo de vizinhança ter sucesso. E com isso, você leva sucesso onde ele está inserido, na comunidade, no bairro. Agora, o pequeno varejo, Júlio, ele... Assim, à primeira vista, pode parecer mais complicado que o grande varejo. Mas pelas informações que eu tenho, as conversas que eu tenho e tive com o Renato Meirelles, lá na locomotiva, o pequeno varejo, o pequeno comprador, ele é melhor pagador do que os grandes. Qual o nível de inadimplência que vocês têm? É baixíssimo. O nível de inadimplência é 0,02, 0,03, é irrelevante. A gente tem... Já fizeram comparação com os grandes? Não. Não, jamais fazer comparação sobre a credibilidade financeira dos grandes. Foca no varejo de vizinhança e tem um nível de confiança de venda e de retorno do crédito muito alto. Agora, a distribuição deve ser também mais trabalhosa, não é? A gente tem uma rede de 400 pontos de distribuição em todo o Brasil. Brasil realmente... 400 pontos. 400 estruturas de distribuição de distribuidores atacadistas que fazem essa distribuição dos produtos da plataforma. O Brasil tem 5.563 municípios. Estão em todos? Estamos em todos. Tem, além do Distrito Federal e Fernando Noronha. Então, a gente atende onde você tiver uma necessidade, a gente atende. Obviamente, o portfólio não está disponível equanimamente em todo o Brasil. Mas é muito divertido e muito gratificante você trabalhar no negócio que você pode contribuir no desenvolvimento social de uma forma tão granular. Então, o compra dá muito essa satisfação. Não é só sobre o negócio. Obviamente, para quem investe no compra, ele quer ter retorno sobre capital empregado. Mas eu acho que poder olhar, presenciar, testemunhar o crescimento desse varejo de vizinhança e quanto ele pode levar de bem para a comunidade, isso é muito rico. Principalmente quando você está com 60 anos e viu tantas coisas boas, você tem um legado construído em alguma coisa de altíssima performance, mas, ao mesmo tempo, alguma coisa que faz a transformação econômica do país. Então, vamos olhar para o futuro. Como é que você vê o compra agora, daqui 5, 10 anos? O compra agora, para mim, ele tem que trabalhar na robustez do seu ecossistema. Completar sua cesta de atendimento para esse varejo de vizinhança. Então, hoje, ele tem 30%, vamos para 40%, vamos para 50%. Quais os serviços que, para esse varejo de vizinhança, são relevantes? Então, é energia mais barata? É um plano odontológico? É equipamentos para a loja dele poder atender melhor o consumidor? Então, a gente faz uma robustez também do que oferece em termos de serviço. Vestuário, não, né? Não, vestuário não é uma coisa que você vê tão fortemente no varejo de vizinhança. É mais artigos de consumo. 70% de todos os bens de consumo passam por um varejo de vizinhança. É impressionante. A força que o varejo de vizinhança tem na economia do país. 70%. Então, você abastece o país através do varejo de vizinhança. Agora, me diz uma coisa, assim, farmácias, produtos farmacêuticos. De laboratório, a gente não tem disponível, tem uma regulação sobre isso. A gente tem todos os produtos de consumo que vão numa farmácia. Um bom shampoo, um bom tratamento, um bom deslumbrante. Não, esmalte, esmalte a gente tem. Então, a gente tem um range de produtos que atende nada que venha de laboratório farmacêutico. Todos que são OTCs. Júlio, me diz uma coisa, você se apaixonou por isso? É isso que você quer fazer na sua vida, pela vida toda? Como que é isso? Eu vou te falar a história do compra, falar de uma forma resumida para você. O compra surge, na verdade, muito antes de se pensar numa plataforma. Em 2008, a gente tinha um desafio de trazer as mulheres representadas na liderança da companhia. Era mais ou menos números grossos, 70% homens, 30% mulheres. Estou falando de 2008. E aí a gente começou um programa de colocar mulheres na liderança. Ou seja, desenvolver essas mulheres para que a gente chegasse na companhia com 50% a 50%. Isso aconteceu em 2014, por volta disso. E aí, as mulheres na liderança e suas habilidades femininas, que também estão presentes no homem, começou os grupos de afinidade. Então, a comunidade negra, LGBT, os refugiados. Em 2016, a gente chegou num nível de diversidade, criatividade e inovação. O compra surge disso. Essa liderança diversa fez, em 2016, um dos anos mais inovadores da companhia. E a gente fundou duas ou três companhias nesse período, justamente por uma liderança diversa. E aí que vem a minha paixão. Porque eu acredito no mundo, e eu acho que o mundo e as futuras lideranças são futuras lideranças baseadas em habilidades femininas. Mais uma vez, estão presentes no homem também. E isso é sobre os novos negócios, que têm muito sucesso, que crescem muito, mas têm uma mentalidade de colaboração, de construção de fortes ecossistemas. Em que o ecossistema como um todo se beneficia e não uma parte do ecossistema cresce. Então, para mim, uma liderança com habilidades femininas é o que será o futuro dos grandes negócios. Em que todo mundo ganha um pouco. Todo mundo ganha. Todo benefício vai equanimamente dividido para quem participa daquela venture. Então, é isso que eu gostei. Eu achei isso uma qualidade feminina. Eu acho que... Distribuição. Distribuição, colaboração, não polarização, acolhimento. Num negócio como o nosso, que a gente tem que testar o tempo todo, você tem que ter uma liderança que se você erra, ela te acolhe. É interessante isso. Porque você tem que tentar entregar coisas diferentes e coisas novas. Imagina se eu tenho uma liderança que, quando eu erro, ela é super dura comigo. Quando que eu vou ter a ideia de inovar de novo? Quando eu vou arriscar? E o mundo do futuro é sobre aprender, reaprender, tentar fazer diferente. E a liderança com habilidades femininas faz esse processo mais natural. Então, hoje a gente tem 70% do bordo da companhia são mulheres. E isso faz com que a cultura da companhia seja uma cultura que acolhe... Inclusiva. Inclusiva, que não polariza, busca o diálogo, busca a colaboração. Você me parece uma pessoa inclusiva. Ah, eu sou. Eu, particularmente, acho que sou muito democrático na forma de trabalhar, na forma de me relacionar, nos amigos que eu tenho. Porque eu acho que as melhores ideias vêm de perspectivas diferentes. Tem que ser diversas e não pode ser com o mesmo background que eu. Eu sou um homem hétero, cis, branco, que tem privilégio. Se todo mundo que trabalha comigo fosse igual, que tipo de criatividade eu ia ter no meu negócio? Eu preciso de gente que desafie, que fale, que tenha um outro local de fala. E do outro local de fala a gente constrói as melhores soluções para o varejo. Carci, a inteligência artificial, entrando nesse tema, quero saber como vocês vão lidar, estão lidando com a inteligência artificial, ela tem um funcionamento que ela direciona para as pessoas o que elas mais gostam, o que elas mais usam, né? Você percebe, eu compro, sei lá, suco de laranja ou sabão em pó X todo mês, então ela vai te dar mais opções, etc e tal. Isso não quebra a diversidade? Não quebra a... é uma provocação aqui. Não quebra o pensamento de oferecer coisas diferentes para uma pessoa que não consome esse tipo de coisa? A inteligência artificial é utilizada desde o primeiro dia do compra, mas a inteligência artificial, ela está desenvolvendo qual o app daquela loja, com base no histórico que ela vem aprendendo. Então, é uma inteligência artificial que não faz juízo de valor. Não. Ela trabalha em cima dos dados de consumo. Exatamente. E propõe para esse empresário do varejo de vizinhança uma lista de compras. Mas ele não interfere no indivíduo, ele interfere na loja como um todo. Então, mas isso que eu vou te perguntar, será que isso não quebra um parâmetro de oferecer uma coisa diferente que não está sendo consumida, que tem potencial para ser consumida? Mas eu acho essa pergunta tão brilhante, porque o grosso, o core do consumo está ali. Depois vem a inovação. Se você entra na plataforma, tem todas as dicas de produtos sem glúten, produto dietético, black friday, o que você pode comprar. Então, ao mesmo tempo que a gente garante o core de crescimento do negócio, tem uma parte flexível que permite a inovação dentro do varejo de vizinhança. Será essa em que vai comandar o crescimento da empresa? Para mim, inovação, sem dúvida, é o que comanda o crescimento da empresa. Uma empresa de tecnologia digital, num mundo que muda tão rápido, para mim, você tem que inovar no olhar, inovar na forma que você vende, inovar na forma que você interage. Então, para mim, o que a gente tem que tentar buscar cada vez mais é o lado humano do que você enxerga. Eu vou para o varejo de vizinhança pelo menos uma vez por mês. Eu e todos os funcionários. Então, a gente vai, conversa com esse varejista, vê o que ele quer, tenta entender quais são as dores de crescimento do negócio. Então, uma das coisas que a pesquisa trouxe, a pesquisa locomotiva, é que 40% do varejo de vizinhança, ele está preocupado com como que ele investe por trás do negócio. 38% está preocupado de onde ele busca dinheiro. Financiamento. Financiamento. Que vocês já estão estabelecendo. Então, com base nisso, e está lá a pesquisa mais do que a gente vê, a gente desenvolve as soluções. Eu acho que sempre o toque humano, a conversa, o diálogo, é fundamental. Isso não vai desaparecer. Eu vou uma vez por mês na agência bancária. Eu pago tudo digitalmente. Mas agência bancária, para conversar com o gerente, saber o que está acontecendo, etc. É quase um hábito que eu tenho. Supermercado. Muitas pessoas perguntam, mas será que vai ter futuro supermercado físico? Como é que vai ter? Quando você vai num ponto de venda, principalmente sábado e domingo, você vê as famílias lá, é uma coisa divertida, é um evento social em um supermercado. Então, eu acho que o futuro sempre vai ser um futuro humano. Eu acho que a gente não tem que estar preocupado com a inteligência artificial. A gente tem que estar preocupado com as lideranças que vão liderar. Liderar de inteligência artificial. Uma vez eu ouvi do Paul Poma, que foi um ex-CEO da Unilever, hoje ele trabalha muito no Pacto Global da ONU. E ele falou que o problema da sociedade não é o clima, é a falta de líderes para liderar o clima. Então, e é uma frase muito forte, porque obviamente tem um problema climático, mas mais do que isso é você ter líderes que trabalhem com isso. Que conseguem, consigam trabalhar de uma forma construtiva. Exatamente. Então, o que eu acho é construir lideranças, investir no desenvolvimento de lideranças é fundamental para lidar com os problemas do clima, para lidar com inteligência artificial, com responsabilidade, com humanidade. Para mim, não tem coisa mais linda que ser humano. E a gente vai abrir mão da nossa humanidade. Mas será que todo mundo pensa assim? Ou o sistema está caminhando para o engessamento? Porque eu me sinto engessado nesses sistemas de inteligência artificial. Eu falo, mas eu não queria bem isso. Aí não tem a pergunta certa para você fazer, x, x, x. Não, mas a minha não é essa. Cadê a outra? É muito frustrante. Sônia, imagina você. Você é uma pessoa cuja opinião é muito importante e muito ouvida. Graças a pessoas como você, graças a uma imprensa livre, graças aos grandes líderes que a gente tem, é que a responsabilidade tem que estar na evolução tecnológica, na evolução da sociedade. Então, você é uma pessoa que pode ajudar a sociedade a se educar da melhor forma de usar a tecnologia, da melhor forma de enfrentar os problemas de clima, da melhor forma de enfrentar os problemas de pobreza do país. Não tenho a sua competência, não. Mas você tem uma coisa que é fundamental, credibilidade, Sônia. Júlio, como é que você vê a compra agora como uma empresa também que algum dia pode se tornar, de alguma maneira, física? Você ter pontos de referência. Do que eu vejo o compra agora, acho que a pergunta é absolutamente brilhante. Mas eu não quero interferir no ecossistema. Tem distribuidor, esse não é o meu trabalho. Tem indústrias que produzem suas marcas. Eu não quero fazer marca própria. Eu não quero ter um varejinho para competir. O compra, ele sempre vai ser a sincronicidade entre essas partes. Entre a indústria, entre o distribuidor, entre o varejo de vizinhança. A gente quer sincronizar o fluxo logístico, trazer economia, trazer benefício e atender melhor o consumidor que vai para o varejo de vizinhança. Posso te perguntar, então, como é que foi a entrada de vocês na área de financiamento? Eu acho que é uma coisa hoje que ajuda o varejo de vizinhança a gente poder prover crédito para que ele compre seus produtos e com isso ele consuma mais o distribuidor, consuma mais a indústria. Então, a nossa entrada viabilizou a entrada de muito varejo de vizinhança que não tinha acesso a crédito. Então, a gente trouxe muita distribuição numérica, muito sortimento para as indústrias. Foi alguma coisa que trouxe muito benefício para todo o ecossistema. Você vê, enfim, outros, existem outros compra agora, se montando. Há espaço para todo mundo? A melhor coisa na vida eu aprendi é concorrência. Concorrência nos mantém alerta, concorrência nos mantém melhorando. Quando você vê a complexidade, imagina, eu te falei de 500 marcas, 5.568 municípios, 520 mil varejos de vizinhança, tem espaço para muita gente. Muita. E o que é bom de novos entrantes, eles ajudam na digitalização desse varejo de vizinhança. Então, como você os ajuda a se educar em digital, a comprar de uma plataforma? Quanto mais gente estiver nesse processo, mais esse mercado transforma. Você tem alguma intenção de entrar na venda de produtos perecíveis? Se a indústria quiser produtos perecíveis através da plataforma, a gente tem um enorme prazer em vender produtos perecíveis. A gente já tem a BRF, que faz parte da plataforma, então já vendemos perecíveis. São congelados, né? Porque todo o sistema de distribuição vem da própria indústria. Então, o que a gente faz é o link entre o varejo de vizinhança e a indústria. Agora, perecíveis é complicado, né? Alface, tomate... É, olha, é complicado, mas como a logística já é existente, a complexidade já existe. O que eu faço através de uma melhor previsibilidade de compra é fazer com que o desperdício seja menor, que a assertividade do pedido seja melhor. Então, é ajudar a cadeia, ajudar na sua eficiência. Mas a gente vende tudo na plataforma. Papelaria? Papelaria. Estou tentando pensar... Faber Castel já está na nossa plataforma, Bic já está na plataforma. Então, tudo que você já tem um sistema de distribuição desenvolvido e tem o consumo no varejo de vizinhança, é super bem-vindo na plataforma. Tudo que pode fazer da vida do pequeno varejo, do varejo de vizinhança, vender melhor, comprar melhor, administrar melhor o seu negócio, está na plataforma. A gente está investindo muito em conteúdo de finanças. Porque uma das coisas que apareceu na pesquisa de logomotiva, por exemplo, foi eu quero aprender mais de finanças. Então, quando você entra na plataforma, a gente começa a dar dicas de tudo. Para que ele não só tenha acesso a produtos e serviços, mas a conteúdo, a conhecimento. Coisas que são relevantes para a vida dele. Com quem o varejo de vizinhança vai conversar sobre o negócio? Com o Compra Agora. Vai entrar no blog, vai poder interagir, vai poder fazer suas perguntas. Pergunta, resposta, tudo. Quantas pessoas vocês têm nesse atendimento? Olha, a gente tem uma estrutura robusta e tem terceiros que ajudam a gente a fazer isso. Então, a gente está fechando algumas parcerias agora para que em assuntos específicos, a gente tenha um... Consultor. Ir de volta nas perguntas, exatamente como você comentou agora, Sônia. Então, para a gente poder fazer esse negócio mais interativo. Com esse tamanho do Compra Agora, vocês pretendem abrir capital, ir para a Bolsa? A companhia encerrou o ano com 5,5 bilhões de faturamento no Brasil, 6,5 na América Latina. Um ano que foi fantástico para a gente. E a gente quer continuar crescendo. Mas não quero focar que vai ser através de abertura de capital. Através de parceria, através de sociedade, o que a gente quer ser extremamente inclusivo e colaborativo com quem tiver a ideia de investir por trás de um negócio como esse. Pode ser no futuro que a gente abra capital? Pode ser que no futuro a gente abra capital. Vou fazer uma última pergunta aqui. Topa vir aqui de novo daqui a dois anos? Para a gente ver como é que vocês estão? Olha, super agradeço o convite, já aceito o convite. E vou vir aqui e com certeza para contar histórias fascinantes do Compra Agora. Então vamos fazer o ouça já. Gente, o programa de hoje está terminando. Obrigada pela sua companhia e até a semana que vem. Aqui no Band News TV.